Aqui na Divan, do seu jeito, do seu gosto, novidades não param de chegar toda semana, já coleção outono e inverno. E hoje a gente vai destacar a camisaria da Duda Lina, que tem uma mais linda que a outra. Sandra? É, nós fizemos dois looks pra vocês verem. Uma camisa maravilhosa branca, tá? Com as libérolas bordadas, lindíssima. E com uma calça risca de giz no jeans. Então fica esse... o estilo clássico, a falhataria no jeans, no esportivo. E tem a estampada, como sempre, floral, lisa, listrada. Vocês que conhecem sabem. E esse tempinho outono, né? Já dá pra você usar com a manga arregaçada. Fica um estilo, assim, bonito, né? Ele é moderno ao mesmo tempo, não é? Isso. Que você pode usar com calça, falhataria, jeans. Logo após, vocês vão ver um suéter jogado na costa pra esse tempo que de manhã é de um clima, uma temperatura, a tarde é outra, né? Então a gente já tem que ir acostumando com as mangas mais longas, né? Com certeza. Sendo que, a gente vai falar também do suéter, que são da Duda Lina, tá? E essa malha, super gostosa, Sandra? Malha modal. Nossa, tô encantada. Veja, essa aqui, Helen, é bárbara, maravilhosa, mais curta. Então tem essa sofisticação, tá? Olha só, pra compor o louco despojado também, não é? Sim. Você joga uma montaria com uma calça jeans, com bota, sapato, tal. Olha essa. Também linda a cor, no mesmo estilo, tá? E olha que bonita a padronagem dela. É um liso que a textura do modal são diferenciadas, né? Então dá esse toque. Essa aqui é uma tradicional, gente. Como sempre, né? Super tendência também essa cor. Uma cor alegre. Olha, a pink também. Incrível. Maravilhosa. E o tecido delas vieram fresquinho. Então você pode usá-las sozinhas, como blusa, ou sobre as camisas. Assim como vocês montaram, né? Ou seja, uma peça coringa. Então você tem essas duas funções que ficam lindas, né? Porque você usando sozinha com colar, com e-sharp, dá aquele toque também bonito. Tá vendo só? Novidades incríveis aqui na Divã. Onde estamos, Sandra? Na Rua Florento Peixoto, 740, entre a Governadora e a Boa Morte. E o telefone? 3436-0591. Bom, já sabe. Quer ficar antenada, modelo elegante? Vem aqui pra Divã.